The Witcher 3. Sim, finalmente depois de eras eu terminei o jogo. 100% Gabriel? Não, porque esse jogo é estúpido de tão grande e eu não tenho essas bolas não. Mas isso não me impede de estar aqui pra passar pra vocês as principais dicas e táticas desse jogo pra você que quer saber mais ou tá pensando em se aventurar na maior dificuldade. Portanto, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra sempre receber mais desse tipo de vídeo. E agora sim, vambora pras principais dicas de Witcher 3. Pra começar, vamos falar aqui de dificuldade. The Witcher 3, apesar de ser um jogão, é um jogo batata de tão fácil. Sim, ele é mamão com açúcar. Se você joga em qualquer dificuldade que não seja Marcha da Morte, você não tem motivo pra usar 90% dos itens do jogo. Poções, elestires de buffs, olhos pra espada, nada. Só buildar o Geraldão basicão e usar qualquer espadinha e armadura do seu nível que você passa o trator no jogo inteiro. Só apertando o ataque fraco. Portanto, eu vou estar assumindo aqui que você esteja no modo Marcha da Morte, que é a única dificuldade pra você que quer ter uma experiência além da cinematográfica nesse jogo. Gameplay based mesmo. Dito isso, a princípio, vamos falar das configurações do seu jogo. Ao entrar em opções e jogabilidade, existem duas configurações aqui que não vêm habilitadas por padrão, porém que melhoram muito o seu jogo. Que no caso, a primeira é aplicação automática de olhos pra lâminas, que no caso existe uma categoria de itens nesse jogo que são os olhos de espada, né, que você passa na espada pra dar mais dano, em determinado tipo de monstro. Esses olhos são infinitos e sempre que você passa eles na espada, eles têm uma duração determinada pela quantidade de golpes da sua espada. Quanto maior o nível do olho, mais cargas ele tem e mais dano ele causa no monstro em específico. O ponto aqui é, no começo você vai achar legal ficar abrindo o inventário, usando o slot rápido pra passar óleo manualmente na espada, pra enfrentar os bichos. Porém, com o tempo isso enche o saco. Então, ao ativar isso aqui, os olhos que você tem no inventário são aplicados automaticamente no combate, dependendo do tipo de inimigo que você estiver enfrentando. Isso é ótimo porque você não precisa ficar olhando o bestiário a todo momento pra saber qual é o óleo que você tem que passar, porque ele sempre usa o óleo correto automaticamente, caso você tenha ele no inventário. Prático, fácil, rápido e muito útil. E a segunda opção que você tem que ativar é o aumento de inimigo, que faz com que todos os inimigos do jogo, que são mais fracos que você, escalem pro seu nível. Isso é bom pra conseguir drops de armas de inimigos do seu nível. E assim você pode vender sempre no maior preço possível, naquele momento. Além de deixar o jogo balanceado, digamos assim, e sem perder a graça. Segundo, dinheiro. Dinheiro em The Witcher 3 é importantíssimo, tanto pra crafting quanto pra comprar ingrediente pra poção. E o melhor método pra farmar dinheiro nesse jogo de maneira passiva, digamos assim, sem ser através de missão nem nada, é através de bandidinhos. Sim, os criminosos são sua maior fonte de renda nesse jogo. Isso porque inimigos humanos sempre dropam, ou quase sempre dropam, a arma que eles estavam usando pra te bater. E dependendo do nível da arma, se você empuxar o inventário e vender, você ganha uma grana. Principalmente se você tiver na DLC Bloodwine. Porque como os inimigos da região de Tuicente tem nível em torno de 40 e dropam itens, como espada de Tuicente, por exemplo, que é cara por padrão, você consegue muito dinheiro vendendo esses itens. Inclusive, existem uns acampamentos de bandido com um bilhão de meliante estocado no mesmo lugar, que além de tudo respawnam sempre, desde que você não mate o chefe da área. Você pode simplesmente promover o discurso de que bandido bom é bandido morto nessas fortalezas, passar faca em toda a galera, pegar todas as espadinhas deles, até ficar pesado ao ponto de quase não conseguir andar, e ir pra qualquer ferreiro da cidade vender espada que nem um imbecil. Eu mesmo fazendo isso consegui em uma única run cerca de 5 mil de ouro. Em incríveis 10 minutos. E pra você que conhece o jogo, sabe que 5 mil de gold em 10 minutos é dinheiro pra caralho. Portanto, sempre que passar o rodo em bandidinhos, pega todas as armas e armaduras deles pra vender. Inclusive, todo tipo de porcaria inútil você também pode vender, porque tem mercador que compra. Seja capitalista, meu jovem. Próximo. Não subestime as skills de alquimia do jogo. Pra você que é um jogador sério, sabe que as skills de alquimia do jogo são muito úteis e salvam sua vida em diversas ocasiões. Além de aumentar a quantidade de poção e elixir que você pode ter ativo ao mesmo tempo no Geraldão. É tipo a skill de resistência d'orgas, tá ligado? Além de te dar um bônus de acordo com o nível da sua toxicidade em algumas skills. Coisa que pro late game, na maior dificuldade, é muito útil, chegando a ser quase essencial. E já que a gente tá falando nisso, vamos espanar algumas coisinhas aqui. Elixiris são extremamente quebrados, caso você saiba o que tá fazendo. Eles são um tipo de poção especial que aumenta muito a toxicidade do seu personagem. Porém, o efeito dura, tipo, meia hora. E não é meia hora em game, não, tá? É meia hora na vida real. Normalmente, pra fazer esses elixiris, você precisa não só de ingredientes normais, como também de mutagênicos de monstros específicos, que você só pega em quest de bruxo mesmo. No caso, aquelas quests de contrato que envolvem você caçar monstros. E pra você que tem preguiça de ler, existem alguns elixires que são uma mão na roda completa. Elixir de Troll aumenta o regen de HP dentro e fora de combate. Com isso aqui, você não precisa de comida e de poção de cura. O regen disso é tão broken que você pode tá com uma toxicidade no talo, que a cura do elixir é maior que o dano por segundo que você leva. Elixir de Ekimu, a cada porrada dada uma parte do dano causado é curado automaticamente. É como se você ganhasse roubo de vida, você não sabe o quão quebrado isso é no late game do jogo, pelo fato de que os números são muito altos, então você gera muito HP por hit. Elixir de Sucubu aumenta o dano conforme o combate progride. Um dos melhores elixires, porém só tem duas sucubus no jogo inteiro, e você precisa matar uma delas, pelo menos, pra conseguir o mutagênio. Elixir de Katakan, 10% de chance crítica flat. E área, e área, e área. Dependendo da sua build, certos elixires podem quebrar o jogo no estilo que você estiver jogando. Portanto, não subestime a árvore de alquimia. O melhor de todos os perks dessa árvore, por exemplo, que no caso é essencial pra late game, é o perk de sinergia, que aumenta o bônus de mutagênico de status, e é tipo muito aumento mesmo. A diferença com e sem a skill é simplesmente ridícula, chega a dobrar o efeito dos seus mutagênicos. E essa é só uma das skills. Tem outras aqui que se tu parar pra brincar de matemática, você chega a números reais insanos de dano. Portanto, não subestime a árvore de alquimia. Essas paradas aqui é roubada. Próxima dica, o sinal Queen é o seu melhor amigo no jogo inteiro. Meu irmão, esse é o sinal mais quebrado do jogo. Primeiro porque ele é um escudo que nega um hit do inimigo. Literalmente todo o dano de um ataque, não importa a força que esse ataque tenha. E como sua estamina volta relativamente rápido no jogo, mesmo com a armadura pesada, você pode simplesmente abusar desse sinal pra trocar dano com o inimigo, negar um hit que seria impossível de desviar, castar ele só por garantia mesmo, pra que você possa ir pra cima sem medo até levar um hit. Queen é o sinal que você mais vai usar no jogo. Portanto, se tiver usando uma build que não tem dano mágico, ainda assim, esse sinal pode ser espamado com uma eficiência ridícula, mesmo sem ponto nenhum na árvore de magia. E te salva em várias batalhas muito difíceis, principalmente caçando monstros e lutando contra chefes. Se tiver usando a build de escola do urso, então, meu irmão, o escudo dá até dano. É ridículo mesmo. Próximo, explore todos os pontos de interesse no mapa quando possível. Nesse jogo, o loot na maioria dos casos não pesa. Itens que são material de crafting não tem peso nenhum, o que significa que você pode simplesmente sair pegando tudo sem medo de ficar pesado. As únicas coisas que pesa são itens como armas e armaduras, troféu e item porcaria. De resto, todo o que é tipo de material, parte de monstro, não pesa não. E explorar os pontos de interesse no mapa normalmente te levam até baús que contém não só ingredientes relativamente incomuns de crafting, como também as receitas pra você criar os itens bons. Receita de elixir, de poção, de óleo. Portanto, explora tudo se possível. E pega o máximo de baú que você puder pra conseguir essas receitas. Caso esteja precisando de algum ingrediente específico pra craftar poções, saiba que alquimistas e herbalistas têm altas chances de ter o item à venda. Ou seja, sempre que precisar de uma planta específica pra fazer alguma poção ou óleo que você não esteja encontrando, procura nesse tipo de comerciante. Que em 90% dos casos, eles vão ter tudo o que você precisa por um preço relativamente barato e o mesmo vale pra componentes pra fabricação de armas e armaduras. Só que em vez de ir no alquimista, você vai nos ferreiros. Mais uma vez, capitalismo, meu parceiro. E a próxima e última dica são as armaduras e equipamentos de escola de bruxo. Dentre todas as armaduras que você pode ter no jogo, certamente as mais fortes do jogo, pelo menos até a DLC Bloodwine, são as armas e armaduras específicas de bruxo. No caso, em todos os ferreiros principais do jogo, você pode comprar mapas que desbloqueiam quests de caça ao tesouro pra determinadas escolas de bruxo. Que são sets, na realidade, completos de armadura, incluindo espadas em forma de diagramas, que são muito mais fortes que qualquer outro tipo de item que você pode achar no mapa que tem o mesmo nível. E essas armaduras podem ser melhoradas conforme o jogo avança, até chegar no tier máximo. Pra isso, você precisa pegar os diagramas e ir craftando esses equipamentos em ferreiros adequados. Existem ao todo quatro escolas de bruxo e cada set completo foca num estilo de gameplay específico diferente. A escola do lobo é a mais balanceada, armadura média com status dividido e bem distribuídos, porém não é muito overpower em nada. A escola do gato, que no caso é o set pra você glass cannon porradeiro que quer fumar os inimigos na espada, a troco de ser um papel e correr o risco de morrer em um hit só, muito fácil, porém vai por mim, vale a pena. A escola do grifo, armadura média com foco principal em sinais mágicos, muito OP pra você que quer tocar o terror com build de sinal, basicamente o set de mago do jogo, e a escola do urso, que é, objetivamente, a escola mais overpower do jogo. Armadura pesada, com resistências absurdas, que se buildado corretamente, você não leva dano. É simplesmente ridículo. Isso porque o dano que você consegue causar, mesmo sem usar a armadura do gato ou a do grifo, já é satisfatório. Na maioria dos casos, o que faz com que a armadura do urso seja simplesmente maravilhosa em combate pra deixar você imorrível. Todas as armaduras de bruxo são extremamente fortes, porém a do urso, meu amigo, tá em outro patamar. Mas independente da situação, escolhe uma escola de bruxo pra jogar no início e foca seus esforços em dar upgrade nessa escola que você escolheu no decorrer do jogo inteiro. E a última dica, rapaziada, a respeito de respect, que muita gente não sabe. Existe uma poçãozinha no jogo que você pode comprar com os alquimistas do jogo. Alguns alquimistas específicos, beleza? Que é uma poçãozinha que reseta todos os seus pontos de skill pra você poder remontar a build. Tudo à venda por esses mercador, então não se preocupa em querer ficar testando o build não, tá? Você consegue resetar tudo tranquilo. Enfim, se gostou do vídeo, dá likezão aí, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!